Um estudo realizado pela Fiocruz em conjunto com a Universidade da Califórnia mostrou que o Zika vírus pode causar danos ao feto em qualquer período da gestação. Os pesquisadores ainda relataram outras malformações nos bebês infectados, além da microcefalia. Até então, a hipótese era de que o risco de danos causados pelo Zika fosse concentrado no primeiro trimestre da gravidez, quando há mais chances do vírus ultrapassar a placenta e atingir o feto. A pesquisa é uma parceria da Universidade da Califórnia e da Fundação Oswaldo Cruz. O levantamento foi feito com 88 gestantes do Rio de Janeiro, que apresentavam sintomas da doença e mostrou que na amostra estudada de cada 10 mulheres infectadas por Zika, 3 tiveram bebês com defeitos congênitos. Um dos primeiros passos da pesquisa foi descartar outras infecções que também podem causar defeitos congênitos, como a rubeula, por exemplo. As grávidas não tinham nenhum outro problema de saúde além da infecção pelo Zika. O estudo observou que duas das gestantes abortaram naturalmente os fetos durante o primeiro trimestre. Outros estudos já indicaram que os fetos podem ser tão severamente afetados que acabam por sofrer aborto espontâneo. Os pesquisadores da Fiocruz ainda relataram outras má-formações, além da microcefalia, como a ausência de órgãos e deformidades em membros. A infecção afetou mulheres de todas as classes sociais e mais da metade das mulheres apresentaram infecção aguda no segundo trimestre da gestação. Não houve diferenças demográficas ou de histórico médico significativas entre as mulheres negativas ou positivas para a Zika. A Organização Mundial da Saúde recomendou que as mulheres grávidas evitem viajar para países com surto do vírus da Zika. A recomendação foi divulgada após uma reunião de emergência em Genebra, na Suíça. A OMS discutiu os estudos que apontaram para uma possível associação entre o vírus, a microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré. Os cientistas, porém, não chegaram ainda a um consenso para declarar o vírus da Zika como emergência internacional. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou um convite para visitar o presidente americano, Barack Obama, nos Estados Unidos. Este e outros destaques você acompanha no Giro Internacional de Notícias. O governo do Irã afirmou hoje de manhã que as forças armadas do país realizaram novos testes balísticos. A ideia, ainda segundo o governo, é demonstrar que o país está pronto a responder a todas as ameaças contra a integridade do seu território. De acordo com a Agência de Notícias do Irã, os testes aconteceram com o disparo de mísseis de bases localizadas em diferentes regiões do país. O anúncio acontece logo depois do levantamento da maioria das sanções internacionais contra a República Islâmica. Os Estados Unidos anunciaram, em 17 de janeiro, novas sanções vinculadas ao programa de mísseis balísticos do Irã. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recusou um convite do presidente Barack Obama para uma reunião nos Estados Unidos em meados deste mês. Autoridades americanas manifestaram surpresa com a decisão do líder israelense. O gabinete de Netanyahu afirmou que o premier manifestou apreço pela disposição de Obama em recebê-lo, mas que Netanyahu não quer ser envolvido na campanha presidencial dos Estados Unidos. Esse novo tropeço nas tensas relações entre Netanyahu e Obama ocorre na véspera da visita a Israel do vice-presidente americano Joe Biden. A oposição venezuelana anunciou hoje que vai convocar um referendo e promover uma emenda para tirar do poder o presidente Nicolás Maduro. Em reunião, os líderes também afirmaram que vão fazer uma grande mobilização no próximo sábado para pressionar a renúncia do chefe de Estado. Segundo a oposição, o objetivo é formar o maior movimento de pressão popular que já existiu na América do Sul, ativando todos os mecanismos de mudança. Um trem de passageiros descarrilou hoje de manhã em uma região do condado de Alameda, no estado americano da Califórnia. De acordo com o corpo de bombeiros local, seis pessoas ficaram feridas no acidente. Ainda não se sabe sobre a gravidade do estado de saúde das vítimas. Uma árvore que estava caída sobre os trilhos foi a causa do descarrilamento. As 214 pessoas que estavam a bordo foram retiradas do trem. No Dia Internacional das Mulheres, a gente está discutindo bastante esse tema aqui, a busca por direitos. E apesar de no Brasil nós termos garantido vários direitos às mulheres, em outros lugares do mundo elas ainda sofrem muitos problemas. É o caso que a gente mostra na próxima reportagem sobre uma senhora de 60 anos no Paquistão que é obrigada até hoje a trabalhar na construção de tijolos. Talvez seja interessante e até mesmo importante olhar um pouco para fora. Chegar ao Paquistão, onde mora Bibi, esta senhora de 60 anos. Todos os dias ela sai de casa para trabalhar fazendo tijolos na cidade de Sardar Pura. Ela não está sozinha nessa. Vai com oito familiares para o batente. Se fosse um trabalho por escolha, já não seria a situação ideal. Mas aqui não é o caso. O trabalho de cerca de 14 horas por dia, durante seis dias da semana, paga cerca de R$ 34 a cada lote de mil tijolos. Isso para os homens, porque as mulheres ganham menos. Na verdade, nem ganham, porque o pagamento pelo trabalho delas é repassado aos homens da família. A própria Bibi diz que todas as mulheres da região fazem isso para ajudar as famílias. E lembra que não tem licença maternidade e não pode faltar nem se estiver doente. Direitos trabalhistas não existem, porque ela sequer tem um documento de identificação. Aqui não é escolha, mas sim necessidade. Mesmo sentindo o peso da idade e das doenças, ela diz que precisa trabalhar. E a base de injeções de analgésicos. O trabalho forçado é ilegal no Paquistão, segundo os ativistas. Mas pobres trabalhadores são mantidos nessas condições por pegarem empréstimos com donos de fornos onde eles trabalham. A Rani tem seis filhos e conta que não tem casa nem terreno. Fica presa e precisa trabalhar na madrugada, independentemente do frio que faça. O Paquistão é o país onde a escravidão pelo trabalho é pior em todo o mundo. Cerca de dois milhões de habitantes estão nessas condições. Muitas mulheres e os filhos delas, principalmente. Foi esse fato que levou tantas mulheres às ruas na última semana em um protesto, que não é novo, mas não deixa de ser atual. A gente vê um pouquinho de como a situação é incomparável com o que a gente tem no Brasil. E aí eu quero começar incomparável, sim, porque aqui a gente não tem nem de perto uma situação de tratamento às mulheres, como em países com um regime bem mais fechado. Thais, eu começo perguntando para você por que um movimento como o que você representa, que seria como uma luta contra movimentos feministas? Sim. O porquê? É, o porquê. Na verdade, é uma página que chama Moça Não Sou Obrigada a Ser Feminista. Uma página no Facebook. Uma página no Facebook. Mais de 280 mil. Vocês podem curtir a nossa página. Nós temos mais de 269 mil curtidas. 269 mil curtidas. Somos a maior página antifeminista do Brasil hoje. Na verdade, assim, ela surgiu com o intuito, foi parte de um homem, o nome dele é Felipe Medina. A página não é minha, muitas pessoas dizem que a página é minha, falam que a página não é minha, eu sou só uma das pessoas que escreve para a página. Mas a ideia da página foi se levantar contra algumas coisas que não batiam com a lógica, né, de outras páginas feministas que a gente tem por aí. E toda vez que você se posicionava para falar, mas não é bem assim que funcionou. Não concordo que todo homem seja um estuprador impotencial, ou que 100% eu tenho que ter medo quando eu vejo um homem atrás de mim. Isso é um pouco complicado, né, porque não é verdade. Você é um homem, eu não tenho nem um pouquinho de medo, né. No momento que você põe todo mundo num grupo só, você começa a perceber, mas meu pai não é, os meus avós não eram, os meus tios não são, os meus primos não são. Então, essas coisinhas fizeram a gente se juntar, na verdade, para se levantar contra essa ideologia feminista. Então, o porquê do antifeminismo? Porque a gente quer sim valorizar a mulher, a gente é contra a violência, só que a gente também não nega que a violência existe, por exemplo, não só contra a mulher. Nós sabemos que hoje, por exemplo, em 100 mil habitantes, 100 mil mortes, desculpa, a cada mil mortes, 33 são de homens, né, onde a da mulher é 8. Eu não estou negando as 8, mas vamos falar das 33 também, não vamos negar os números, né, os números estão aí para isso. Então, o antifeminismo, na verdade, ele é uma bandeira de vamos falar do indivíduo, vamos tratar o indivíduo como indivíduo. Falando sobre essa questão de violência, a violência contra a mulher, o Brasil avançou a passos largos nos últimos anos com relação a isso, né, teve a lei Maria da Penha, tem agora, recentemente, a lei do feminicídio, que condena de uma maneira distinta crimes que são contra mulheres, apenas pelo fato de serem mulheres. Esses são avanços importantes para a nossa sociedade, Azeite? Sim, mas ao mesmo tempo, acho que concordo com a Thais, que a gente precisa também repensar outras questões que são da relação, né. Então, nós temos, por exemplo, um número de ofensas à vida dos homens, que é muito significativo. A gente tem percebido que muitas pessoas estão com medo, né, os próprios meninos estão com medo da vida lá fora, né. Então, este é um número a ser considerado, mas não pode ser o único a ser considerado. Por outro lado, eu acho que estes avanços, né, eles acabam falando de um lado da relação. E a gente precisa considerar que, numa relação agressiva, né, você tem o vínculo feito por ambas as partes. Então, por exemplo, desde a década de 70, nós também temos estudos publicados que foram muito pouco discutidos, né, onde, na relação de agressão, mesmo que você afaste, né, o agressor da agredida, né, muitas vezes ela reproduz esta relação em outros espaços, né. A gente viu isso em umas pesquisas feitas sobre o SOS Mulher lá atrás e coisas desse tipo. Então, nós temos que entender que a relação se dá num âmbito agressivo, né. E que existem modos das mulheres serem agredidas, mas existem modos também dos homens serem agredidos pelas próprias mulheres. São modos distintos e a nossa cultura não leva isso em significação. Há um jargão entre as pessoas, né, que é ruim, é muito feio, mas eu vou usá-lo só para a gente poder pensar. Existe uma morte, né, física empunhada através de arma, né, contra as mulheres. Existe uma morte psicológica, né, ou alimentar empunhada contra os homens, né. Então, nós não podemos pensar essa relação só de um lado. Só de um lado. Porque, em geral, tudo se dá no contrato, no modo com que as pessoas trazem um padrão cultural e reproduzem ali. Então, eu acho que olhar só por esse âmbito é muito pouco. Para que a sociedade esteja melhor, nós precisamos cuidar de todos os âmbitos, né. Certo. Olha, hoje muita gente participou com a gente aqui. Inclusive, tem uma pergunta que chegou. Eu tenho uma pergunta à psicóloga social. Qual é o direito, não veio o nome de quem pergunta, infelizmente, mas qual é o direito ou os direitos que a mulher hoje não tem ou que são negados a ela? Em que, exatamente, as mulheres querem igualdade? O telespectador pergunta. Então, eu acho que, justamente, né, nós, se olharmos historicamente, vamos ver que as mulheres tiveram participação significativa, né. Na minha tese, eu discuto que a mulher que foi restrita ao mundo social, né, este que se clama, né, que as mulheres sejam livres, que elas possam participar de tudo lá fora, tanto é que temos um nível de aprovação, né, nos universitários maior, feminino. Então, esta mulher que foi restrita é uma mulher que, historicamente, ocupou o lugar da mulher burguesa, né. Ela era restrita porque ela correspondia a toda uma necessidade de se cuidar de um patrimônio econômico que precisava ser cuidado, né. Então, esta mulher, em história do Brasil, por exemplo, ela correspondia só a 20%. E 80% da renda do Brasil colônia era trazido pelas mulheres. Então, você vê, há uma grande massa aí, né, de mulheres negras, índias, né, que tinham a liberdade de participar de tudo. Então, nós não podemos pensar uma história social a partir de um olhar histórico construído, né, por um grupo social. Entendi. Quer dizer, seria uma outra coisa a gente construir a história da mulher negra, a história da mulher índia, a história, né, das miscigenações. Nós teríamos outros números, outras perspectivas. Só mais um pouquinho. Existe uma pesquisa, né, de uma pesquisadora espanhola que diz que se a gente fosse computar todo o custo do mundo doméstico, a economia mundial teria que ser refeita. Interessante. Thais, você consegue responder para mim, em um minutinho, qual é o papel da mulher na sociedade? A mulher na sociedade, além de embelezar, porque, vamos falar a verdade, né, é muito mais legal ser mulher, não é? A gente tem o nosso dia de princesa, o nosso momento. Mas eu acredito que o papel da mulher na sociedade é ser uma conselheira para o mundo. A mulher tem uma visão das coisas um pouquinho diferente do que os homens, né, e eu acho que isso é a beleza das diferenças. É o homem que não consegue perceber onde está a manteiga dentro da geladeira e a mulher que consegue visualizar absolutamente tudo. Eu acho que esse equilíbrio é muito saudável. Então, o papel da mulher na sociedade é ser a conselheira. Essa é a minha visão. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito aqui a presença da Thais Azevedo, também da Célia Magalhães. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Enriqueceu demais a nossa discussão de hoje. A você de casa também. Muito obrigado pela sua presença com a gente, pela companhia. A gente volta amanhã às sete da noite. Boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.